A lentadora visita é a síntese do caráter marcadamente pastoral que o Papa Francisco imprimiu em sua viagem internacional na condição de líder maior dos católicos. Sua gestão, desde que foi eleito Papa, já vinha chamando a atenção pelo espontâneo empenho de desassociar a figura do Papa de todo o contexto monárquico acumulado ao longo dos séculos. Reiteradamente, disse o Papa que a Igreja precisa colocar-se mais próxima das pessoas. Justiça seja feita, na América Latina, grande é o número de bispos e de padres que, incomodados com superfluidades e ostentações, têm optado por levar uma vida mais simples, mais próxima à realidade do povo. Esta postura de vida mais modesta contribui, sobremaneira, para um exercício pastoral mais eficaz e mais fraterno. Ao refletir sobre o conjunto da viagem, emerge uma mensagem simples, mas de extrema atualidade para os nossos tempos. O Papa quis fazer, da sua viagem, uma visita no sentido verdadeiro do termo. Ao dispensar a blindagem do Papa Mover, por exemplo, o Papa quis que transparecesse sua intenção de comunicar-se diretamente com o povo. A blindagem asseguraria sua integridade física, sem dúvida, mas impediria que sentisse o cheiro do povo para usar uma expressão que lhe é muito querida. Optou, coerentemente, pelo contato direto. Nesta postura, o Papa acena para algo que é eminentemente bíblico e teológico. O projeto de salvação nada mais é que a sequência contínua de visitas que Deus faz a seu povo. A visita maior, a expressão cabal desta imensa vontade de salvar a humanidade, dá-se com a encarnação do Filho Unigênito. Evocando a precisa expressão de Zacarias louvando a Deus pelo nascimento do precursor, a promessa da salvação, encontrava a sua maior realização, porque Deus visitava o seu povo. E ao longo da jornada missionária, sempre que Jesus se colocava em favor das pessoas, a multidão repetia como se fosse um refrão, Deus visitava o seu povo. Denuncia, esta grata euforia de encontro, o terrível drama que tortura o homem moderno. A solidão e o abandono. Grande é o número de pessoas que se sente abandonada. Esta impressão de esquecimento e de indiferença diante de tantas ameaças foi, sem dúvida, um dos grandes motivos que levou centenas de milhares de pessoas às ruas para protestar. Igualmente, multidões, jovens principalmente, privaram-se de básicos confortos e enfrentaram não poucas dificuldades para ver o Papa, porque sentiram na sua pessoa alguém que lhes veio dar atenção. Ao conclamar a igreja para sair às ruas, para ir em busca de pobres, o Santo Padre não se refere apenas às classes menos favorecidas economicamente. Entende sim, todas as pessoas carentes de atenção, de afeto, de dignidade, de respeito. Incluem as pessoas empurradas para a periferia de uma sociedade que considera dignas, merecedoras de atenção, somente pessoas que produzem lucro. Papa Francisco visitou-nos. Cortês trouxe o presente da esperança. Ao nos gratificar com a sua presença, deixa-nos precioso recado. A caridade, quando verdadeira, transforma o mundo.